Aí, então bora aí, passa o que eu trabalho lá Aí, você tá aqui, o que acabou, depois de outro lanche, bota Com essa cara, já tropeou ela com outro carrinho e compra Aí, se liga só não proceder A esquerda, eu libero o chão, mas eu atropelho a Diva é RD Aí, olha só, tem que ir ao clara A nossa cabeça, passa a citar pra baixo, parece uma arra Aí, olha só, tá fazendo seu banho Essa porra parece a cortina da bracheta, né? A, olha só, meu nome, bem esquisito Mas eu não lembro se eu sou o seu malvado favorito Aí, essa é a manada que é calco reto Tu é esquisito, tá com ar, visita, suando Aí, pra canalizão, moçalo Cada fome vai ser parte de família e convocá-lo Aí, pra ser, olha só Eu sou o Henrique Chabalho, que representa a TZO Aí, olha só, que eu não me iludo Não vai perder essa porra, tem que ir a garrafa com tudo Aí, olha só, que eu passo a bola Esse imogô parece a arte, a cor que abre a morra Pera aí, pera aí, pera aí Segundo Primeiro round, rapaz, calma o coração Calma, cara Solta, 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 solta Suar, 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 suar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu deixei ele puxar uma pelo esforço Mas ele não vai ganhar, meu irmão nem chamando ele o percurso Tá ligado que o batalha aqui é osso? Mano, agora tem um olho em balance Não fui mulher garrafa do pagamigo Pelo bocão que você tem do Iguimba de dois litros Então, mulher, ó, chegando improvisado Cê falou da roupa, vai me enviando A cortina da sua tia, mulher que trocou A minha última capa do meu pujão E o seu cabelo que não tá disfarçado, não Parece até que eu passou um avião Moleque não sabe que a rima é rara Tu não atacou, tu não falou cagava com nada Cê sabe, eu repito a rima é rara Vem, 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 vem Parece que ele é copo que não pousou na tua cara Suave 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 Aê, aê Garota índio Tem algo falha Escuta aqui Quem nasceu pra lançar flecha Nunca vai sair em cima E o bagulho é cedo Eu vou chegar até caô Sarro no improviso Tu é caçador E o bagulho é cedo Cê sabe como é que é Faço o reto Vou chegar o reto Pega a ruta lá no pé E o bagulho é muito cedo É criminal Tu peste cavalo Vou ter até a incandação E o bagulho é cedo Eu dar minha coluição Ai, mas eu vou dar de jeito Eu vou seguir tanto na minha pão Você vai piscar E não vai encontrar nada não Ai, cê vai pra rua E desmorro com os irmãos Ai, cê sabe que a gente A pista é maior Cê sabe que a gira Esse chave já é igual Essa roda chega E o mistério sabe Não me enroça Ai, meu, eu acho melhor Você enroça Só vai agora Que o meu barulho Eu tô sério Eu tô fazendo um mistério Que você já tem mistério Olha pra mim, moleque Tô falando sério Parece essa cavila Que eu quero ir no cemitério Yo, yo Yo, yo, yo Falou de esmola Ai, namorava, namorava, namorava Deixa eu ver aqui que foi a vida Anorava, namorava Lolo, 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 caminho contigo Eu vou transmitir agora Que o seu plano ao vivo É muito feio isso ai Arrima cai, samurai Aê, tua foto ali A internet cai Aê, sagacidade continua Falou de medido esmola Jesus também andava na rua Aê, olha só Tipo, jingue nele que sabe E pra você ganhar de mim Só fazer um milagre Aê, se liga só pra você Eu não tenho que arranca Vai fazer um milagre então Eu não rezo pra tua santa Aê, piloto Ué pra lá atrás Já foi coisa Revi milagre Esse é que só vai passar danais Aê, olha só Fazendo um milagre De rodinha aqui no samurai Parece um underhide Aê, esse aqui é isso Aê, meu mano Eu to suíço Meu pistário aqui é sempre soberano Cê sabe meu mano Eu não to calado Magrinho Sem cidade frente londo Sem cidade árdua Aê, olha só A língua é decoradora Ou é piaçada Parece até com uma maçoura Aê, olha só Aê, olha só Aê, olha só Aê, olha só